Música Olá, muito boa noite. Está entrando no ar mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos agora aos destaques do esporte desta terça-feira. Grêmio decide seu destino na Libertadores contra o Botafogo nesta quarta. Atlântico de Erechim apresenta seu novo técnico. Charrua e San Diego estão na elite do rugby nacional. E na entrevista vamos falar sobre o projeto Sexto Sentido. E a gente começa falando da grande decisão brasileira na Copa Libertadores da América. Grêmio e Botafogo decidem amanhã, dia 20 de setembro, quem será o representante brasileiro nas semifinais do torneio continental. Pelo Tricolor, Luan e Jeromel seguem como dúvidas para o jogo. O Tricolor gaúcho já está concentrado para a partida de amanhã contra os cariocas. Apesar de relacionados e de terem treinado nesta segunda, Luan e Pedro Jeromel não estão confirmados no time titular. O atacante apenas correu ao redor do gramado suplementar, enquanto o zagueiro participou do treinamento com o restante do elenco. O time do técnico Renato Portaluppi aposta na vitória amanhã para se recuperar do mau momento. São duas derrotas seguidas no Brasileirão. Já nos últimos dez jogos, apenas três vitórias. Pelo lado do clube da Estrela Solitária, a aposta é no gol qualificado. Qualquer empate com gols serve para o Botafogo. Este será o 18º confronto entre gaúchos e cariocas na Libertadores. Na estatística, vantagem para os times do Sul, que venceram cinco jogos e perderam quatro com oito empates. O último confronto foi na Libertadores 2012, entre Inter e Fluminense, nas oitavas de final, com classificação do tricolor carioca. Já a última vitória do Grêmio sobre um carioca foi justamente sobre o Botafogo em 96, 2 a 0 no Olímpico. Será que a história se repete amanhã? A confirmar nesta quarta-feira, às 15 para as 10 da noite, na Arena Gremista. E agora vamos para as quadras? Na tarde de ontem, o Atlântico anunciou que o seu técnico, Sérgio Lacerda, estava de saída do clube. Com isso, na manhã desta terça-feira, o Galo de Erechim apresentou seu novo treinador, Gilmar André Telesouza, mais conhecido como Giba, que estava no América. Veja mais na reportagem da TV Bom Dia. O Atlântico apresentou nesta terça-feira o seu novo técnico. O cargo será ocupado pelo treinador Gilmar André Telesouza, conhecido como Giba. Ele substitui o treinador Sérgio Lacerda, que comandou a equipe até a última segunda-feira. Aos 47 anos, o novo treinador do Atlântico tem uma longa história no futsal gaúcho e também nacional. Só como atleta, ele esteve aqui em Erechim, como por mais de seis temporadas jogando no Atlântico. Desde 2010, Giba assumiu o lugar dos treinadores e foi principalmente campeão junto com a LAF de Lajeado, aonde esteve por mais de 300 jogos. Agora, ele assume o maior desafio de sua carreira, enfrentar o grande Atlântico aqui de Erechim. E para isso, ele já prepara novidades na equipe. Eu gosto de uma equipe muito intensa. Eu acho que para a equipe ser intensa, ela tem que ter um dia a dia forte, para que no jogo tu não sinta tanto. É claro que tu tem que ver o que tu tem no plantel, para que tu consiga essa intensidade. E qual o momento da partida que tu vai conseguir ter essa intensidade. A gente sabe que requer um pouco de tempo para botar essa intensidade, que eu acho ideal para uma equipe. O entendimento também dos jogadores passa a ser fundamental para que o mais breve possível a equipe já possa ter uma cara que eu acho. Não que ela esteja errada ou certa. Não, não está em questão isso. Mas um ideal de equipe nos meus conceitos. O novo treinador estreia nesta quarta-feira diante de sua torcida no Caldeirão do Galo, pela Liga Gaúcha de Futsal. Quando a equipe de Erechim enfrenta a SASE de seu baque. A partida deve dar um norte ao novo treinador, que tem a missão de levar também, no próximo dia 30 de setembro, o Atlântico às quartas de finais da Liga Nacional de Futsal. Está definido. Os dois grandes clubes porto-alegrenses de rugby estão na primeira divisão nacional. Com isso, a elite do esporte vai contar com três clubes gaúchos. Charrua e San Diego, dois grandes clubes de Porto Alegre, estão na elite do rugby nacional. Até o ano passado, a Taça Tupi, segunda divisão do rugby, oferecia uma vaga direta e a chance de disputar uma segunda vaga, numa espécie de repescagem. Mas este ano, o regulamento mudou e as oito melhores equipes da Taça Tupi sobem para a primeira divisão do rugby, o Super 8, que no ano que vem deve se transformar em Super 16. Pois a dupla porto-alegrense estará em 2018 representando o nosso estado, junto com o Farrapos de Bento Gonçalves, que neste ano está na grande decisão de melhor do Brasil. O Charrua está na semifinal e já conhece o seu adversário. É o Guanabara. O jogo está marcado para o dia 30 de setembro na Sociedade Ípica de Porto Alegre. O San Diego ainda aguarda a partida atrasada para ter confirmado a presença na semifinal como o melhor segundo colocado na classificação geral dos grupos. Parabéns para a dupla San-Chá. E agora, no plano de jogo, vamos destacar o Projeto Sexto Sentido, uma importante iniciativa que possibilita a prática de esporte para deficientes visuais. E quem está aqui conosco no estúdio é um dos coordenadores desse projeto, o Marcos Negrini. Boa noite, Marcos. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom, Cris? Obrigada pela presença aqui. Conta para nós o que é, na verdade, o Projeto Sexto Sentido. Bom, o Projeto Sexto Sentido é uma iniciativa onde corredores de rua e de trilha acompanham corredores cegos e de baixa visão em treinos e provas. Esse é o objetivo do projeto. E vocês já tiveram uma corrida agora? Sim. Porque o projeto está bem no início, ele é bem recente, mas já tiveram uma corrida e já tiveram, inclusive, medalhas. É isso? Isso aí. A nossa primeira participação foi domingo agora, na terceira maratona de Caxias do Sul, numa prova de 5 quilômetros, onde os atletas participaram. Essas duas medalhas são do Matheus Baldin e do Marcelo Silveira, que ficaram em primeiro e segundo lugares na categoria deles, de idade. E cada medalha dessas teve guias acompanhando. Até mais de um guia por atleta, porque tínhamos bastante guias em relação a atletas e foi feito o revezamento. Que legal. Tu foste um dos guias, né? Um dos guias do Marcelo e do Matheus. E foi difícil acompanhar, viu? Porque o cara corre muito. Pois é, eu queria saber como é que é ser guia de um deficiente visual numa corrida. Imagino que deva ser uma satisfação também para quem é guia, além do corredor do atleta, né? Ah, é muito bacana, porque assim, nós tivemos... O seu sentido foi tudo muito rápido. Uma iniciativa de Florianópolis, que nós trouxemos para cá, com todo o apoio do pessoal de lá. Nos deixaram usar o nome e tem nos dado todo o apoio. Inclusive, a primeira noção de como o guiar veio uma pessoa de Florianópolis, agora nós estamos com o professor Fábio Lídica, aqui de Porto Alegre. Está nos dando um apoio muito grande. E tinha uma expectativa enorme dessa primeira prova. Expectativa, medo. Pô, vamos derrubar os caras lá. Claro. Mas correu tudo super bem. E eles têm uma destreza, uma segurança que nos passou. E aí, realmente, a gratificação de fazer parte de um projeto desse é enorme. Que bacana. Quem quiser mais informações de como se inscrever, enfim, as famílias, daqui a pouco que estão nos assistindo, que tem algum deficiente visual, alguém com baixa visão na sua família, como é que pode procurar informações sobre esse projeto e se inscrever nele? Ah, sim. O projeto, ele é muito novo. Do primeiro contato que nós tivemos para começar o grupo até a primeira prova guiada, passaram menos de 60 dias. Então, está tudo acontecendo muito rápido. A gente tem tido muito apoio de várias pessoas, várias entidades, várias empresas. E tem concentrado a comunicação no Facebook. Então, existe uma página, Projeto Seu Sentido RS. É a partir dali que o pessoal consegue, a gente tem procurado comunicar tudo o que acontece por ali. Que legal, Marcos. Muito obrigada pela tua presença e parabéns por esse projeto muito bonito. Nós é que agradecemos. Só queria colocar, assim, a participação muito importante da Sergis como nossa parceira. Sem eles, nós não conseguiríamos ter chegado a essa primeira prova guiando atletas. Que legal. Fica aí, então, o recado da Sergis, que é a Associação dos Deficientes de Sergis do Rio Grande do Sul. Vamos falar agora de vela, então. Isso porque lá no Veleiros do Sul ocorre o 26º Circuito Conessu de Vela de Oceano, o maior evento da classe no Rio Grande do Sul. O torneio começou no sábado e tanto no feriado quanto no fim de semana, barcos de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas vão participar de regatas. O evento faz alusão à Semana Farroupilha. A tarde ensolarada de hoje foi perfeita para o comandante Hilton fazer os últimos ajustes no seu barco, que vai disputar a tradicional regata de percurso médio do Circuito Conessu de Vela de Oceano nesta quarta-feira. As embarcações saem às 11 da manhã do Veleiros do Sul e devem chegar por volta das 5 da tarde. A média é uma regata bem interessante, é uma regata que a gente sai daqui da frente do Veleiros do Sul e vai até, esse ano nós estamos entrando ali na Barra do Ribeiro, é uma novidade desse ano. Então é uma regata bem só daqui dentro do Rio Guaíba, embora depois da Ponta Grossa geralmente o vento também aperta um pouco. Mas é uma regata bem bacana de se correr, bem tranquila. No sábado, dia 23, acontece a 47ª regata Troféu Seival, a mais importante do circuito. Com um percurso longo de aproximadamente 12 horas, os barcos saem do Veleiros do Sul também às 11 da manhã, circunnavegam a Lagoa dos Patos até o farolete da Ilha da Barba Negra e retornam. É uma regata que muitas vezes é muito dura, em função do vento na lagoa, das ondas. E a gente passa geralmente a noite de sábado velejando, chegando aí final da noite de sábado, começo da madrugada de domingo. Então é realmente uma regata de fôlego. A tripulação tem que estar preparada, tem que levar comida, o barco tem que estar bem preparado para enfrentar as condições da lagoa. Os barcos da classe oceano são habilitados para navegar no mar. Equipados com cozinha e banheiro, podem ter até seis tripulantes. 21 embarcações estão participando desta edição do Circuito Cone Sul de Vela de Oceano. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta na quinta-feira, neste mesmo horário. Bom feriado a todos. Até lá. Tchau, tchau.